Fala galera, aqui quem fala é o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, como hoje é segunda-feira, espero que todo mundo aí tenha uma ótima semana. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o local que foi colocado recentemente no mapa, o loot desse local. Todo mundo sabe que há pouco tempo atrás a Epic Games adicionou no mapa, lá no norte, perto do litoral límpido, um local chamado Castelo do Coral, que é uma cidade que tem todo um tema de água e tudo mais. Só que eu não comentei com vocês o loot desse local. E olhem só que interessante, para quem não está ligado, o Castelo do Coral tem no total 42 baús. Isso mesmo, é muito loot, tá ligado? O local obviamente é bem grande, é uma cidade bem grande até, mas se você quer bastante loot, com certeza Castelo do Coral é um ótimo local. E como dá para ver na tela, você também pode encontrar 17 caixas de munição, tá? Então se você está querendo completar alguma missão de área, de conseguir caixa de munição, alguma coisa do tipo, você também pode encontrar muitas caixas de munição no Castelo do Coral. Mas esse local se destaca bastante mesmo na questão dos baús, 42 baús é muito, muito loot. Então está aí uma informação bem interessante a respeito desse local colocado recentemente no mapa, caso vocês não sabiam. E olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o possível evento ao vivo final dessa temporada. Semana passada teve atualização massiva 13.40 e eu mostrei no canal para vocês que foi encontrado nos arquivos. Alguns arquivos relacionados com um evento chamado Hightower, que possivelmente vai ser o evento ao vivo final dessa temporada. Mas por enquanto nada confirmado, são apenas vazamentos. E eu mostrei para vocês também, essa runa aqui, essa marca, que pelo jeito vai chegar no mapa e tem relação com esse evento também. Só que tipo assim, mano, tem muitas pessoas ligando essa marca com a marca da Bifrost do Thor, tá ligado? Então já tem uma galera teorizando que o evento final dessa temporada vai ser um evento com relação a Marvel. E mano, sinceramente, isso pode sim fazer muito sentido. Porque eu já comentei no canal com vocês também, que em breve vai aparecer no menu do jogo, lá no passo de batalha, na frente do Meow, uma revista em quadrinhos da Marvel. E aparentemente ela mostra o Thor. E agora foi encontrado nos arquivos, essa runa, essa marca, que é muito parecida, como dá para ver na tela, com a marca da Bifrost. Não é exatamente igual, mas lembra bastante com certeza. Então quem sabe essa teoria pode sim fazer sentido que o evento final dessa temporada vai ter relação com o Thor, com a Marvel e tudo mais. Mas todo mundo tá ligado que a skin secreta dessa temporada foi o Aquaman, que é da DC, tá ligado? Então o evento final, né, ter relação com a Marvel, vai digamos que ter os dois eventos aí na mesma temporada, mesmo assim. Isso pode realmente acontecer, já que não dá para duvidar de fato aí da Epic Games, eles realmente surpreendem bastante a comunidade. Então fiquem ligados, o evento final dessa temporada, quem sabe, vai ter relação com a Marvel, ou pode ter relação com a Alienígenas também, com o Thor. Enfim, né, por enquanto nada confirmado, são apenas teorias. Mesmo assim, eu achei um assunto bem bacana para comentar com vocês, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião em relação a esse assunto. Se você acha que seria bacana ou não, se a Epic Games fizesse um evento final com relação ao Thor e tudo mais. Enfim, eu quero saber aí as opiniões de vocês. E rapaziada, eu não sei se vocês lembram, mas eu acho importante avisar sobre isso com vocês de novo, que há dois meses atrás foi encontrado nos arquivos do jogo alguns itens que muito provavelmente vão fazer parte do próximo pacote da PlayStation Plus. Todo mundo sabe, né, que desde o início aí do Battle Royale, muitos pacotes da PlayStation Plus já foram lançados no Fortnite, o que é uma parada que todo mundo gosta, né, afinal, quem tem PlayStation 4 e possui a PlayStation Plus consegue alguns itens gratuitos na conta. E olhem só, dois meses atrás, esses quatro itens foram vazados. Uma picareta em comum, chamada Wave Crest, asa delta em comum, chamada Sky Sail, envelopamento em comum, chamada Wave Breaker, e uma skin épica chamada Wave Breaker também. E esses quatro itens fazem parte do mesmo conjunto, e de acordo com vazamentos, eles vão fazer parte do próximo pacote da PlayStation Plus. E realmente, por enquanto, claro, não é confirmado, mas isso faz muito sentido, já que dá pra ver, né, que todos os itens têm esse tema, né, da cor mais azul, e todo mundo sabe, né, que os itens do PlayStation Plus sempre têm a cor principal azul, já que tem o tema, né, do PlayStation 4 e tudo mais. Então, se você tem a PlayStation Plus, fique ligado, esse pacote, né, pode ser lançado muito em breve. Só que um detalhe muito importante é que, de acordo com os leakers, os três itens em comuns, o envelopamento, asa delta e picareta, são praticamente confirmados, é que vão estar no próximo pacote da PlayStation Plus, somente a skin, ainda não se sabe se vai ser lançada na loja, ou vai fazer parte, de fato, aí do pacote da PlayStation Plus. De qualquer forma, é uma parada muito bacana, mas por enquanto, né, claro, nada 100% confirmado ainda, se tiver outras informações a respeito desse futuro pacote da PlayStation Plus, eu atualizo vocês no canal. E hoje, manos, foi lançado um novo modo por tempo limitado no jogo, um modo bem diferenciado de pesca. Olhem só, o nome do modo é a Patrulha da Pesca, e chegou agora na playlist solo, e olhem só a descrição. Pesca equipamentos melhores. Encare o desafio desse modo Battle Royale com um toque especial. Saques precisam ser pescados. Encontre saques de categoria alta nos locais de pesca. O último pescador sobrevivente vence. Então tá aí, né, um modo muito diferenciado lançado hoje no jogo, pra você poder aproveitar enquanto está disponível aí no momento. E hoje de manhã, teve uma pequena atualização, né, pra quem joga no iOS e também no Android, uma atualização, né, somente para correções de problemas gerais. Olhem só o que a Epic Games colocou no Twitter em relação a esse assunto. Lançamos um patch de manutenção para dispositivos iOS e Android para resolver problemas de instabilidade e do layout do HUD desaparecer após sair de um veículo. No iOS, o patch também resolve o aumento de travamentos no iPhone 11. Então, se você joga nessas plataformas, e você notou, né, essa pequena atualização, foi por conta desse motivo, ok? E agora, manos, eu quero comentar com vocês a respeito dos galões de gasolina. Tipo assim, todo mundo sabe que na semana passada, os carros foram liberados no mapa, e você pode abastecer os carros de duas maneiras. Ou utilizando os galões que você encontra espalhados pelo mapa, ou utilizando a própria bomba de gasolina dentro dos postos de gasolina, né? Só que, tipo assim, o galão de gasolina é um item que você carrega na mochila, ocupa o slot na mochila, e ele tem somente essa função de abastecer os carros. E, tipo assim, eu notei uma galera reclamando que a quantidade aí de combustível do galão não é tão boa assim, tá ligado? E vamos combinar que o galão, ele acaba muito rápido. Você abastece o carro, né, somente uma vez, praticamente, e o item já acaba, tá ligado? E pelo fato, né, do galão ocupar um slot na mochila, você tem que pensar muito bem mesmo antes de carregar o item na mochila durante a sua partida, né? Então já tem um pessoal comentando que a Epic Games poderia aumentar, né, a quantidade de combustível aí dentro dos galões, para você abastecer os carros mais vezes, ou até mesmo colocar uma nova função nos galões. E olhem só que interessante, pensando nisso, o usuário do Reddit chamado Joker, né, como dá pra ver na tela, ele teve uma ideia de colocar uma nova função nos galões, e, meus amigos, eu achei essa ideia muito bacana. A ideia dele é de uma função de recarregar as vans de reinicialização. Todo mundo sabe que logo depois que você utiliza uma van, ela descarrega, ela tem uma bateria, tá ligado? Então, pra você utilizar ela de novo, demora um certo tempo, você tem que esperar, né, não tem o que fazer. Então, porque a Epic Games não coloca essa função nos galões de gasolina também, o que será muito bacana. Então, além de você utilizar o galão, né, pra abastecer os carros, você poderá utilizar ele também para recarregar a van mais rápido. Então, por exemplo, se você tá na partida, seu amigo já morreu, e você não tem tempo de esperar a van, né, carregar a bateria, você pode jogar o galão em cima dela, que a bateria carrega mais rápido, assim, né, você consegue rever o seu amigo a tempo, tá ligado? Eu, sinceramente, tinha uma sugestão muito bacana, acho que seria bem legal se ela fosse implementada no jogo, só que, claro, apenas uma ideia, tá ligado? E eu dei uma olhada nos comentários, o pessoal gostou bastante também, então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa sugestão de uma nova função, né, que poderá ser lançada aí nos galões de gasolina. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha do possível evento ao vivo final dessa temporada ter relação, né, com a Marvel, com o Thor, principalmente, né, o que tudo indica, se você acha que isso vai ser bacana ou não, não é confirmado por enquanto, mas todo mundo tá ligado que nas últimas duas temporadas, as skins secretas foram de parceria, tá ligado? O Deadpool, né, da Marvel, e nessa temporada o Aquaman da DC, então realmente não dá pra duvidar que vai ter um evento ao vivo com relação a parcerias também. Mas eu sinceramente acho, né, que se esse evento de fato acontecer for um evento ao vivo da Marvel, eu espero, né, que tenha relação com a história do Fortnite também, mas enfim, né, se tiver outras informações a respeito do evento final dessa temporada, eu comento aqui no canal com vocês. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, eu maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, pra todo mundo ficar ligado, né, que possivelmente vai ter, né, em breve um novo pacote da PlayStation Plus, como eu mostrei aqui nesse vídeo para vocês. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! E aí E aí